Jorge, você pode me fazer um favor? Sim, Jane. O que você deseja? Dá pra você experimentar essa comida aqui e me dizer se tem algum defeito? Claro que sim, Jane. Sem problemas. Muito obrigada, Jorge. Você me ajudou muito. Eu gosto de ajudar as pessoas, com exceção da sua mãe, é claro. E então, Jorge, o que você achou? Pra falar a verdade, está muito bom, Jane. Sério? Você gostou, Jorge? Sim, Jane. Não tem nenhum defeito. Eu sabia que não tinha nenhum defeito a comida de cachorro que eu comprei no supermercado. O meu cachorrinho que é muito fresco e não quis comer. Espera aí, Jane. Que história é essa de comida de cachorro, hein? O meu cachorrinho não quis comer essa comida que eu comprei pra ele, então eu quis tirar a dúvida se tinha algum defeito com a comida. Ué, Jorge, o que foi que houve com você? Parece até que você comeu algo que não gostou.